Daniel Portela, médico pediatra, o bebê com barulho de catarro no nariz. Então, um bebê, às vezes, de um mês, que está aqui, um bebê de um mês, que está fungando, fazendo barulhinho, e à noite, mais comum, às vezes, à noite. Esse barulhinho que a mãe notou já desde a primeira semana de vida, o bebê ainda, às vezes, na maternidade, já começava a ter se fungado, e, em alguns momentos, esse barulho de fungado, quando o bebê está chorando, está mais irritado, ou, às vezes, mamando, aparece esse fungado, esse barulho que chama-se de catarro, que, às vezes, nem é isso, como a gente vai detalhar aí à frente, nesse vídeo. Antes de começar, gente, se inscreve, curte, compartilhe, isso é fundamental para que a gente consiga manter esse trabalho aqui, senão, não tem como, a gente não tem estímulo nenhum, e o YouTube cobra isso da gente, tá? Isso aqui é um trabalho que a gente faz para vocês. Bem, a congestão nasal do lactente, esse nome aí, congestão nasal do lactente, que é o nariz entupido do bebê, e é exatamente o que eu descrevi no início do vídeo, o bebê que, já no início da vida, tem esse fungadinho. E, às vezes, pode acontecer, em alguns períodos, e o final da noite, o início da noite, melhor, a queda da tarde, a queda da temperatura, não tem nada a ver com alergia. Mas mudança de temperatura, às vezes, a noite vai chegando, o mundo interior do Brasil, a noite é mais fria, e a mudança de temperatura, sim, pode intensificar mais esse fungado do nariz, do bebê, e que está presente lá desde o início. Essa mãe lava o nariz e não sai secreção, o bebê não tem outro sintoma, não está com tosse, não teve febre, não está escorrendo o nariz, é só esse fungado aí, e que aparece em alguns momentos, tá? Isso a gente pode definir como a congestão nasal do lactente, que é, então, o nariz, em grosso modo, resumo, traduzindo em português, o nariz entupido do bebezinho, que é normal. Por que que isso acontece? Por que que esse nariz fica entupido? O bebê fica fungando, né? Como é a queixa dessa mãe aqui? Esse bebezinho, dentro da barriga da mãe, né? Bebê feto, não útero, ele vivia numa bolha de água, uma bolha de água, tá? Então, esse bebê não usava o nariz para respirar, não sabia o que era ar diferente. Então, depois do nascimento, esse bebê agora vai passar a utilizar o nariz que não respirava, não tinha utilidade o nariz na barriga da mãe. O oxigênio chega pelo côto umbilical, pelo umbigo, através da placenta. Após o nascimento, aí, então, esse bebê começa a usar o nariz, e vai respirar um ar que é seco, que não tem umidade, é uma umidade muito menor, né? Do que a água, o conteúdo líquido do útero, do líquido amniótico. Há variações nessa temperatura ao longo do dia, como eu citei anteriormente, que era de temperatura, noite, umidade, tem dias que está mais úmido, tem dias que chove ou não. E tudo isso exige do bebê, do corpo do bebê, e mais precisamente do seu nariz, uma adaptação. Porque existe aqui nervos, uma enervação, que identifica nervos e vasos no nariz. O nosso nariz é extremamente enervado, ou seja, muitos nervos. Tem um bulbo alfatório aqui, que é um grande nervo, que sai da base do cérebro e cai dentro do nariz. É uma rica enervação que há no nariz. É por isso que uma pancada no nariz dói tanto, gente. E também há muitos vasos, muitos vasos. Aqui é uma região extremamente irrigada, vascularizada. É por isso que uma pancada no nariz sangra tanto, né? Pode sangrar bastante uma pessoa num trauma nasal. Por isso, porque tem muito nervo e muito vaso. E é esse equilíbrio de nervos e vasos que faz esse ajuste da permeabilidade, da entrada de ar. Porque se os vasos se dilatam, porque a enervação permite isso, é a enervação que controla o fluxo de sangue no nariz. Esse nariz fica entupido. Se os vasos se dilatam, fica congesto. O nariz fica cheio de sangue. E os vasos, a mucosa fica, é demaciada. E é por isso que sai o fungado. Então, essa oscilação, o equilíbrio...